A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oi, gente! Rodrigo. Gabi. Hugo. Jô. Bem-vindos mais uma vez ao canal Reatores. É um prazer ter vocês aqui. E hoje a gente tá aqui pra assistir o episódio 6... Porra, tá indo muito rápido. Nossa, sim. Da quinta temporada chamado 316. Soma, soma os números tudo, faz combinação. Vamos lá, galera. 316 era o número? 16 é... 16 é um dos números. 3 não. Nossa, a cabeça do Hugo vai explodir nesse episódio que ele vai ficar procurando números e ligações em outros lugares. Já fiz aqui, já não dá, não. Patreon Fora do Brasil, se você quiser ver episódios antecipados, a gente tá alguns aí na frente. E apoia-se no Brasil. Falei certo? Era pra vocês... Era pra um de vocês falar. Esqueci. Apoia-se no Brasil. Vamos nessa, então. 316. Bora. Vamos lá. Isso é louco. Vocês são loucos. Eu esqueci de comentar aqui quando a Kate fala isso. Jack, não. Eu tenho a impressão que ela tá falando. Jack, não Jacka. Onde é? Onde é? Tu não voltou pra ilha nem a pau. Bom, esse parece o primeiro episódio, né? Uhum. Eu acho que é, inclusive. Igualzinho, né? Mas tá parecendo que ele voltou mesmo, hein? Será? Ué. Tá sonhando. É, tá. Parece a voz do Harley. Uhum. Tá sonhando, né? Meu Deus, que pulo é esse? Nossa! Tá doido? Foi sim. É o que é mais medonho. Porra, se eles voltaram, o quê? Não, acho que não. Ele tá segurando o bagulho do Charlie? Acho. Ih, voltaram. Esse violão aí já foi? Nossa, eles voltaram, velho. Meu Deus do céu. Olha a dona Farada aí, ó. Eu pensei que eu ia dizer todos eles. Isso é tudo que eu consegui pegar em breve. Eu acho que vai ter que fazer até agora. Papo Red, e os três nem estão aí. Ah não, só o Jack. Só o Jack. Esse símbolo é novo, hein? Mas é dado a arma, né? É, esse símbolo é novo a um. Oh, louco. Um pêndulo. Um pêndulo. Hipnose. Eita, poxa. Já pensei. É onde ele pode estar, mano. Será? A bicha é física igual a outra, hein? Uma iniciativa chamou-se a Lamp Post. Essa é como eles encontram a ilha. Hum. Só tem maluco, velho. Só tem maluco, velho. Doido, doido, doido. Mas por que a Dharma estava procurando essa ilha? Ah. E acaba sendo agora. Pesquisado, ouvido falar, não sei. Você sabia sobre esse lugar? Não. Não, eu não. Mentira, mentira. Ele está dizendo a verdade? Provavelmente não. Não, eu 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 não. Ninguém, provavelmente, essas luvas não ficam abertas muito tempo. O seu, se acidentifica em 36 horas. Uau. Eu me desculpe que eu tenho que te dizer isso, Desmond, mas a ilha não está terminada com você ainda. Essa mulher me custou quatro anos da minha vida. Quatro anos, eu não vou voltar. Estão me dando agonia desse negócio bater nele, velho. Essas pessoas, elas estão apenas usando a gente. Eles estão jogando algum tipo de jogo, e nós somos apenas os peixes. Meu Deus, pelo amor de Deus. Alguma coisa aconteceu com o décimo? Você diz que a ilha não é feita com mim? Bem, eu estou feita com a ilha. Ai, meu Deus. Há um aerolíneo comercial voando de L.A. para Guam. A Jira Airways, a 3-1-7. Quê? Se você tiver alguma esperança sobre o que a ilha te traz de volta, isso deve ser aquele avião. Então foram eles? Que absurdo, mano. Isso deve ser aquele avião. Você precisa recriar o melhor que você pode as circunstâncias que você trouxeram lá no primeiro lugar. E o que se não pudermos ter alguém que vier conosco? Tudo que eu posso te dizer é que o resultado seria... ...unpredicável. Então é só isso. Nós apenas chegamos naquela avião e esperamos que isso funcione. É tudo. Não, não é tudo, Jack. Pelo menos, não é para você. Hum. É, Jack, tudo tem B.O. para resolver, hein? Papai, né? Hum. Metendo um louco na ilha lá. Oh, here we are. O que é isso? É o suicídio de John Locke. Eu não sabia. Por que você? Obitários não são capazes de mencionar quando as pessoas se encarrem, Jack. John vai ser uma proxia. Um substituto. Um substituto para... Jacózinho. Você precisa, pelo melhor que você puder, recriar as condições do avião original. que é por isso que você precisa de John algo de seu pai. Meu pai foi morto por três anos. Você quer que eu... E para o Lach? Ele está em um caixão! Isso é ridículo. Oh, não é só pensar o que ridículo é. Let's start... Asking yourself whether or not you believe it's going to work. That's why it's called a leap of faith, Jack. Jack, tu é para o cara, hein? Thomas, o apóstolo. That he needed to touch Jesus' wounds to be convinced. So was he? Of course he was. We're all convinced sooner or later, Jack. Where are you going? Oh, I made a promise to an old friend of mine. E pensar que o problema que deu foi porque o Ben girou o negócio e não o Loki, né, velho? Tudo caos, mano. Tá doido. Não, eles dizem que o problema foi o Jack ter saído. Quer dizer, a galera ter saído dele, né? Do you want to tell me why you took off this time, Ray? Do I really need to answer that? If you at least tell me where the best... I'd be going away for a while. Where's the way, exactly? Somewhere better than here. Touche. are these yours, Grandad? No. Those were your fathers. Can I take them? Be my guest. Clare, quer ver? Dezão. Ou Kate. Ou Ben. Você tem tanta gente. que é isso? O que é isso, velho? Kate, né? Kate? O que você está fazendo aqui? O Ben deve ter pegado, né? que ele fala, eu vou lá fazer um negócio que eu prometi a um amigo. E não era ele que estava tentando tirar o Aaron dela? Véi, a Kate é muito... Porra, mas ele pegou, velho. Do caralho. Mas ele... Não estou entendendo mais nada. Peraí, velho. Ué, deve ter pego o menino. Sei lá. Mas naquela era o Nasdoca, ela não vazou com o Aaron no carro? Uhum. Foi. E aí, do nada, a bicha é surtada sem o Aaron. Foda-se o Aaron, vamos pra ilha. Algo aconteceu. Pé, Jack é muito gado dela, pô. Como é que pode, bichinho? Xiii, Maria. Tomou um sacode, hein? Caralho, o que tu foi fazer, hein, Ben? Será que ele tentou sequestrar o Aaron? Kate meteu um sarrafo... Ben disse para te dar a van. Eu tenho que pegar a van de volta. Dê-me cerca de 5 minutos. Vai dar merda. Toma um desenho estranho, né? Lockinho. Pô, mas... Isso me quebrou as ideias, velho. Porque, tipo assim, tem que reproduzir o máximo possível, tá ligado? O Lock não estava no caixão. Mas ele estava no avião? Mas por que vai substituir... Porque o pai dele estava no caixão. Ah, porque ele está morto também. O pai dele estava no caixão. Não, sim, tipo, sacou? Ele está botando o sapato do pai dele. Ah, pode crer. Onde você está, John, você deve estar rindo o seu a**. Imagina, ele acorda e fala Sim, estou. Eu estou mesmo. Queria. Não quero aceitar que o Lock morreu. E sim. Você vai ter isso de volta. Eu já ouvi tudo o que você tinha que dizer, John. Ah, velho. Caralho, velho. Tipo assim, deve ter alguma dica aí que vai... Deve ter um bagulho muito importante, velho. É, e ele fica nessa palhaçada. Ai, Jack, me deu gases. Parabéns, ó. Porra da carta, cara. Porra. Eu queria só dar uma lidinha. E... E... Não sei quem é, não. Mas se não apareceu à toa, não. Imagina, vão chegar uns bandidos lá na ilha. Vai cair junto com o avião. E vão meter o fuzil em todo mundo. Tipo, o cara é contratado do Edmond, tá ligado? Uhum. Sam. Pois é, e aí, a Sam? Será que ela ainda está... Com o Edmond? Caraca, se tiver, fodeu, hein? Uhum. Há até uma chance de que a Jen esteja vivo. Eu tenho que estar nesse avião. Quem é essa mulher? Ah. Você está preso? Ah, ele não sabe que o avião vai cair, então nem aí, tá ligado? Ih, deu. A Kate foi a presa. Aí tinha um morto. Hum. Ah, é por isso que ele estava com o violão, velho. Porque ele tem que recriar o rolê, né? Mas o Hugo não ia. O Said não ia. Por que eles estão indo? Ah, deve ter sido essa obra do bem. Então, velho. O bicho deve ter se fodido para conseguir botar todo mundo junto. Sair de preso, papo reto, né? É. Sim, senhor. Hum. Fica grávida. Tem que ter uma grávida. Um cadeirante. É. Por isso que eu perguntei aquela hora. Eu falei, mano, o Loki não foi de cadeira de roda, mas o Loki está morto. Como é que foi botar um bicho morto aí, tá ligado? That should be everybody. Hold up. Wait, please. Thank you for not closing it. Oh, that's okay. Que absurdo, mano. Ai, muito bom. Não, não. Ele não pode entrar. Pioli, não pode entrar na ilha. Véi, ele não pode entrar na ilha de novo. Essa desgraça. Vá de jo. Véi, e agora? Ah, vai morrer, né? Não. O rolê é do Ben, pô. Ele está oficialmente banido da ilha. Tipo, hippie, tá ligado? Mas ele... É. Não sei, não. Nossa, quer ver? Acho que agora a gente tem tanta pergunta. Por que o Ben está assim? O que aconteceu com o Arrow? Todo mundo está bagunçado. Quem que foi falar com eles pra... Tá ligado? Como é que o Hulley chegou aí? Saiu da prisão? Saiu de uma policial? Exatamente. Será que ela não está sabendo do rolê? Beleza. Dessa vez, ele está pilotando realmente. Can I help you? Um... I need to talk to the pilot. Frank Lapidus and I are old friends. And if you could just tell my mom on board, I'd really appreciate it. All right. You just have to go sit down, because you can't be near the door when it's open. E ele falou pro Lapis, eu espero nunca te ver de novo, né? Well, hello, Doc. Todo mundo ali. No, ele não sabia, coitado. Bobby. Espera. Isso que ele não viu bem, né, mano? Imagina. How can you read? My mother taught me... I've been wild. Dando... Nossa, he's in. Mentiroso. Decepto de tudo, esse bicho. I've been trying to get rid of it, but it's like it's... following me. It feels like John needs me to read it. Então, Dê. Why don't you, then? I'm afraid that he blames you. That it's your fault he killed himself. Was it my fault? No, Jack, it wasn't your fault. Na hora que ele foleu, o avião vai cair. E ele não vai ler. Ou na hora que ele terminar de ler, né? É. Você vê que na hora, no início, lá, quando ele acordou, tinha um pedaço escrito, né, de carta. Tá vendo? Eu gostaria. Papo reto. Ah, era isso. É literalmente um... Jack, eu avisei. Aí, ó. Acertou. Eu sabia. Porra, e eu viajo amanhã, velho, o avião. Que merda. Sério? Sério. Boa sorte, foi mal, velho. O Harley parece que sabe, tá ligado? O Said? Acho que todo mundo sabe. O Said acho que é o único que não. O Said eu não sei. Porra, moleque, olha isso. Nossa, vai sentar, pelo amor de Deus. Que velho, era o moço, velho. Nossa! No começo a ver, a gente não sabia se ia mostrar ele saindo, mostrou saindo e voltando ainda. Tá mal, eu não... Nossa, mano. Você tá doido. É porque ele tem um instinto de salvador, né? Onde está o sol e o Said? Onde está o Ben? Será que o Ben não entrou? Já não. Isso é difícil. Que moço. Nossa, eles estão na época, velho, do pai e do Ben, mano. O Ben não nasceu ainda. O Jim? Não. É, ele mesmo. Poxa, o bicho pegou a roupinha. É porque ele tá lá, né? Na época da Rousseau ali, pós-Rousseau, né? A gente não sabe, né? Ô, peraí, 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 pera lá, pera lá. Vamos, vamos ter calma. Pergunta. Eu vou responder tudo. Eu vou responder tudo hoje. Sério? Não, não tenho nem o que perguntar. Não, brincadeira, é o seguinte, o Jim, ele tá num zan aí pra trás, certo? Sim. A última vez que a gente viu, ele tava... Com o negócio da Rousseau lá. Ele tava em 1988 com a Rousseau. Mas aí, depois, ele viajou de novo e encontrou Sawyer. Foi. Quem mais? Miles. É, a Juliette. Só que ali, a Kombi tá toda bonitinha, o uniforme dele arrumadinho, velho. É, exato. Ele tá com roupa da Dharma e a Kombi... E bonitinho, será que viajou de novo? Não é possível. Por que não é possível? Porque ele tá todo pleno ali, velho. Só que a tua arma apontou, ei, intruso, não sei o quê. Tá todo arrumadinho. No tempo, de novo. O clarão, na hora que coisou o avião, não é... A ilha se movendo bem na hora que o avião tá passando? Exatamente. Boa, boa. Quando tá aquele clarão, aquele clarão é exatamente o que acontece quando a galera... Ah, eu achei que tinha sido só no avião, não. Pode crer, pode crer, tá? Vou te cumprimentar também, porque você acertou o lance de ter um preso. Ah, tá. Não, caraca, eu tô muito lerdo, meu Deus. Ah, então... E se criaram as cenas, né? A mulher lá falou que tinha que recriar com o máximo de fidelidade possível. Sim, véi. Mas aí, realmente, não tinha grávida... Cadeirante. Cadeirante. Ela falou mais esperta que dava, né? É. Ou a gente não sabe se tinha grávida. E aí, quando falou... Mas o que que acontece se só for um uso da gente? Ela fala... Vai ser imprevisível. Uhum. Aí. Foi todo mundo? Sacou? Hã? Foi todo mundo, né? É, tipo, assim, foi imprevisível isso aí. Encontrar o Jim com o uniforme da Dharma, sei lá. E tá todo bonitinho, véi. E não tem Sam, Said, bem, pelo menos assim. Não tão com eles ali, sabe? É. Então, tipo... O Desmond não foi. É, por exemplo, a gente não sabe se tem... Por exemplo, a Kate e o Jack deram uma chinelada braba ali, né? Antes de viajar. Então, tipo, assim... É, eu não sei porque a Jim não gosta disso, mas eu acho sempre massa. Né? Cara, é porque a Kate, véi... Ela, tipo assim, sempre que ela tá na merda... Ela é oportunista. É, tipo, ela vai atrás do Jack, tá ligado? Eu concordo. Só pra... Eu concordo. Pô, desse depois a bicha é mokuzona, assim. E também concordo... Não, esse aí eu não concordo, não. Mas eu concordo que o Jack é gado dela também. É, pra caralho. Nossa. Pra caralho. Ah, o que aconteceu com o Aaron? O que aconteceu com o Aaron? O que o Ben foi fazer? Por que o Hurley tá aí? Por que o Said tá aí? Tá aí, sai de preso. A Kate tá meio bolada. Acho que depois daquela conversa que ela teve com o Jack, aconteceu alguma coisa. Não, aconteceu antes, né? Mas eu acho que ela tá por conta do Aaron, imagino eu. Também acho. É, porque ela falou pra não falar do Aaron. É, ela falou nunca mais. Se você quiser que eu vá, você nunca mais fale sobre isso, né? Mas é... O Frank falando. Cara, a gente não tá indo pra Guam. A gente não tá indo, né, mano? Frank voltando. Caralho, véi. É, e o Ben, véi. Caralho, será que o Ben entrou na ilha, mano? Será que o Ben voltou? Véi, ó, eu sinto só te lembrar de uma coisa. Esse negócio de quem sai da ilha nunca mais... Quem move a ilha nunca mais pode voltar, saiu da boca de quem? Do Ben. A gente nem sabe se é verdade ou não. Ó, saiu da boca do Ben pra quem? Pro Loki. Sacou, véi? Verdade. Não agarra, não se agarra. E a gente, véi, segue acreditando em algumas coisas que o Ben fala, né? Não é acreditável. E tipo, como uma regra. Quem sai da ilha movendo não pode voltar. Mas, sei lá, vai que é verdade. Tipo assim, o Ben já falou coisas que são verdade, mas sempre por interesse dele. Sim. É. Então, sei lá, vai aqui também. Não, e outra. Se fosse assim, o Loki também não voltaria. Porque depois ele rodou, o negócio da ilha, com a perna toda ferrada. Ah, é verdade. Bem observado. Entendeu? Um cumprimento pra você também. Todo mundo ganhou muito. Que viagem da porra, véi. Tá maluco. Será que vai cair o caixão dele, se cair o caixão dele na ilha, vai abrir, não tem ninguém. É, eu pensei nisso também. O terceiro Jacob. Então, a mulher disse que ele tem que substituir alguém, né? O que aconteceu foi... Aconteceu exatamente isso com o pai do Jack, né? Ele caiu teoricamente morto, mas tá lá. Tá falando pelo Jacob. Isso. E aí, eu acho que vai acontecer a mesma coisa com o Loki agora. É, é, é certo ou isso foi uma coisa da minha cabeça, que o Loki se matou, não porque eu estou depressivo e me matei, mas foi por um sacrifício pela ilha de alguma forma. Sim, o pai do Jack falou pra ele lá naquela negócio, ele falou, mano, é por isso que se chama sacrifício, tá ligado? E o Rich a gente falou, você vai ter que morrer. Gostei, opa, combo de boas observações, galera, gostei. Doideira, bem lembrado. Bom demais, bom demais. E aí, o Ben falou todo aquele rolê de ressurreição. A historinha de Tomé, né? Que só acreditou e nananã. Aí, o que que eu entendi, ele falando, tipo, em relação ao Jack com o Loki, né? É, eu também pensei isso. Tipo, que o Jack não quer acreditar, véi, só que tá acontecendo. O Loki Jesus confirmado, como é que é? Sim. É, tanto que ele fala assim, né? Tipo, aí, ele acreditou e o Ben, tipo, claro que ele acreditou. Tipo, é óbvio que ele acreditou. É, tipo, como quem diz, claro. E quem é você pra não acreditar? É, exatamente isso. Ela acha que sua hora tá chegando, pô. É, exato. É, e ele até falou isso, né? Ele falou, mais cedo ou mais tarde, a gente... É, a gente. É, a gente, né? Aceita aí. Ah, as minhas perguntas você não vai poder responder, eu acho. Vai, manda aí. Tipo, sei lá. A mãe do Daniel, ela é física? Bota fé que sim. Ah, tá. Bota fé que sim. Porra, ela tava escrevendo as equações ali no quadro, no episódio passado. É verdade, ela tava escrevendo. Aquela hora que tava falando, ah, porque a Dharma descobriu essa ilha. Como? Se a ilha é uma ilha extremamente misteriosa, que some e aparece, tipo assim, como que essa ilha surgiu, o conhecimento da ilha surgiu pra pessoas de fora? Boa pergunta. Vamos supor que Hurley e companhia, que o Sotianic Six, tivessem voltado e falar da verdade. A maioria do mundo não ia acreditar, certo? Mas alguns iriam. Porra, quem garante que isso já não aconteceu antes, quantas pessoas que voltaram e contaram? Sei lá, aí um monte de gente não acreditou, mas um acreditou. O cara que criou aí o troço. E como a Dharma pesquisa esses negócios de anomalia, essas paradas, devem ter detectado algumas anomalias esquisitas ali, sabe? Falou, mano, tem alguma parada aqui meio bizonha. Isso, agora como conectaram isso com o fato de uma ilha, aí... Mas a... Como é que é o nome da mulher lá? Eu esqueci o nome dela, velho. Eloísa. Eloísa. Ela não falou que, tipo assim, tinham vários bolsões eletromagnéticos olhados pelo planeta que eles se conectam. Só que eles quiseram esse. Pois é, e eles quiseram esse. Vamos supor que os outros bolsões magnéticos fossem, não necessariamente uma ilha, mas outras paradas, tá ligado? Você lembra que o... Lembra que o Bernardo levou a Rose pra ser curada por um curandeiro na Austrália? O cara falou exatamente isso. Esse lugar aqui é um bolsão eletromagnético. E aí, desculpa, Rose, esse não é o lugar pra você. Não era aquele bolsão, era o outro. Aí ela, qual é o meu lugar? Descobriu. É, então, é porque provavelmente vários desses bolsões são lugares normais, né? Tipo, na Terra. Será que um dos bolsões tá lá na Tunísia, mano? Porque tudo sai lá. É, Tunísia tem alguma coisa ali, né? Que os caras acordam ali. Uhum, tudo sai lá. Ah, eu queria falar disso. Ainda bem, ainda bem. Ó. Lá onde o Bernardo gira a roda. Uhum. Gelado, né? Uhum. Gelo pra tudo quanto é lado. Urso polar. Polar. Uhum. Estavam fazendo experimentos com ursos. Uhum. Lá na Tunísia. Não, na ilha. Ah, tá lá na ilha. Pra ver se adapta a outro clima, não é? Não. Eu acho que os ursos serviam pra empurrar aquele troço. Ah. Sacou? E aí o urso empurrou os troços e foi parar onde? Na Tunísia. Por isso que a Charlotte achou as paradas lá. Pode crer. Meu Deus. Sacou? Que horror. Que horror. Coração animal. Concordo. 100%. Que dor. Ah, faz sentido, Rodrigo. É, por isso que os ursos são putos. Se me botassem pra fazer uns experimentos desses, eu também ia querer comer todo mundo, Sai na selva metendo louco, exatamente, pô. Beleza. Eu sei que ainda tem muita coisa aí pra responder, mas vocês foram bem nessas observações. Né, galera? Pode falar aí nos comentários, se foram bem. Ajuda a nós aí que tá. É isso aí. E você deixa aí também seu comentário, o que você achou desse episódio e se você já tinha essas previsões do que tava acontecendo ou só na segunda, terceira, quarta, quinta vez que nem eu. Só depois de muitas vezes, Veloce. Tá bom? Obrigado, gente. Até a próxima.